A Caixa realizou neste domingo, dia 18, mais uma etapa de pagamento do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em junho receberam os recursos nas contas Poupanças Sociais Digitais, referentes à primeira parcela do programa. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e nas maquininhas dos estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem pagar contas, usando o Caixa Tem, na rede lotérica de todo o Brasil. O valor médio do benefício varia de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. As informações sobre o Auxílio Emergencial podem ser obtidas pela Central Telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite ou ainda, pelo site auxilio.caixa.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.